O Boi Meu senhor e meu dono, a festa vai começar. Agora somos três, eu, o boi e meu amo. Não me maltrate que eu levarei sobre minhas patas velozes. Não puxe o freio com força, porque conheço o caminho tantas vezes percorrido. Não reclame da poeira em que levantamos, pois o mesmo ar que respira o boi e o cavalo, também respira o homem. Seja valente e digno para vencermos, porque somos dois contra um. Mas seja forte e humilde se perdermos, porque somos dois contra um. Se cair, que seja longe de minhas patas perigosas, porque não posso pisar o meu amo, o meu senhor. E quando esta festa terminar, abraça-me com carinho, dai-me de comer e de beber, suba ao pódio e receba o troféu que é meu e seu. Mas volta a esta pista de areia, vaqueiro. Volte e peça perdão ao boi derrotado, a este mesmo boi, que um dia com o seu hálito quente, aqueceu o berço pobre do menino Deus. Amém.